Eu ainda não vou falar qual é o motivo da análise desse vídeo. Então, peraí. E aí, família? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Essa é a nossa forma de introduzir, de criar a nossa intro para esse vídeo, né, Patrick? Porque essa fruta, com certeza, ela é motivo de muito meme. Peraí, espera aí, é pera ou pera. Aí já vem aquele, né, eu já estou numa idade que ainda sou novo. Mas dependendo de quanto tempo passar, eu já vou entrar naqueles classificados do tiozão. Então tem que me controlar um pouco, porque dentro de mim há essa necessidade de exercer a piada. Certo? Vamos lá falar a respeito de esmina. Essa aqui é a pera ice, então a embalagem é verde, o nome é bem aí português, com um pouquinho de inglês, que é do ice. E lembrando que, caso você não saiba a tradução de pera do português para o inglês, é só aí inverter as letras e vira um pear, tá? Não é peer, porque peer é muito próximo de beer e beer é cerveja. Pear ou bear é de urso e de pera. Fácil de falar, não é? Fácil. E foi uma boa explicação, duolingo comigo aqui. E peer, acho que aqueles negócios são de parabarco também, né? Exato, né? É verdade. Assim, a gente só sabe, eu e você, no caso, né, porque a gente já ouviu falar que esse negócio de andar de barco não é com nós. Não, nada. A única coisa que eu sei, que eu já andei assim, é balsa. E aí, porque você tem que ir de um lugar A, B, né, de um ponto A para um ponto B com uma balsa. E pedalinho. Perfeitamente. Cara, falando nisso, quero fazer minha primeira corrida de kart. Será que você, que assiste o canal aqui, faria junto com a gente? Você já correu de kart? Nunca corri. Então, primeira oportunidade para nós dois e quem sabe você. Vou pensar em como armar essa aí. Vamos fazer o encontro do kart. Exato, e quem ganhar aí, cara, sei lá, um abraço, alguma parada do tipo. Vamos lá, então, para falar a respeito dessa essência, porque é o seguinte. A Esmirna, muitos anos atrás, eu acho que até a primeira vez que eu sementei foi com o Patrick. Lá para 2017, enfim, que a gente sementou, tá? Não foi quando foi lançado. Eu soube da existência da Green Sky, né? Que era uma pera com menta. Eu não sei se essa aqui é uma Green Sky reformulada ou se a Green Sky parou de ser fabricada há muito tempo. Enfim, mas traz uma proposta semelhante, certo? Para você que não conhece, a Esmirna, ela vem lá da Turquia, né? Um tabaco turco, que é bem conhecido, né? Ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, certo? E com esse tabaco, ele também tem a sua coloração diferenciada, né? Porque aqui, né, então, não estava errado, trouxe uma coloração verde, mostro para vocês daqui a pouco. E é o seguinte, tem também vermelho, mas especificamente aqui é um corante, tá? Ele é um corante que ele não altera absolutamente em nível de fumaça, em experiência. Só experiência visual, mas em questão de ser mais palatável ou não, isso não existe, tá? Então, vamos lá para o nosso preparo. O que dá para sentir aqui desde já com relação ao tabaco, que o produto tem um melasso bom, assim como já é uma característica de um produto turco, é um tabaco mais papado. O que isso significa? Cara, que ele vai aguentar bastante calor como os demais, inclusive, se comparado com os nacionais. Eu sei que muita gente, ou pelo menos uma boa parte, vem aí acompanhando já a Esmirna. E uma outra, está se dando a oportunidade, né, com essa reformulação, assim como eu. Então, eu estou achando bem legal, cara, que eles estão pensando realmente no Brasil, você vê. Tudo bem, ah, é uma mudança muito sutil de PER para PER-ICE, né? Mas é uma demonstração de estarem olhando, de fato, para o mercado brasileiro, ok? Então, ponto muito bacana. Vejo que as pessoas estão dando oportunidade aí para provar os sabores da Esmirna. Principalmente pelo trabalho do Du, né? A cola lemon ficou um sabor muito agradável. Acho que, assim, até agora, dessa reformulação é o melhor sabor feito até então. E não poderia ser diferente, né? Porque, pô, para para pensar comigo. Se o melhor sabor da Esmirna na reformulação não fosse o Du, não faria sentido nenhum. Seria um desperdício de tempo, né, para ambas as partes. Então, que bom que o melhor sabor, na minha opinião e de muitas outras pessoas, é a cola lemon, o sabor aí que foi elaborado pelo Du. E já que a gente falou de refrigerante de Coca-Cola, cara, quentíssimo estão esses dias aí. Então, cai bem demais aí. Não só uma essência, mas também aquela Coca-Cola gelada. Você prefere, Pata, com só gelo ou gelo e limão? Ah, eu prefiro com gelo e limão, né? Ou então, se tiver só gelado, sem gelo, porque para mim o gelo, ele deixa mais aguado. Se tiver geladinho... Então, você prefere ter o limão do que o gelo? É, só que desde que esteja gelado já, né? Ah, tá. É, cara, que refrigerante... Refrigerante quente é uma merda. Não, é horrível, não serve, sei lá, para desentupir pia. Com todo respeito, cara, quem pode gostar, mas é coisa de maluco. Não, só serve para desentupir pia e olha lá. Serve? Eu acho que sim, já ouvi falar. Muito bom. Se é fake nickels, não sei, nunca tentei. Então, vamos lá, preparar aqui, vamos utilizar o nosso alumínio, a nossa textura nova, a nossa coisa linda. Olha, tem mais de um alumínio aqui. Cara, esse alumínio eu estou, assim, usando com o maior carinho do mundo, que é novidade demais. Se você ainda não garantiu, corra. Seja um predador com Skin Edition, o alumínio com textura da Predator, ou seja, não é sobre fazer primeiro, né? Sobre ser o último, é sobre ser diferente. Essa embalagem está maravilhosa. E antes da gente colocar o alumínio aqui, ó, mostrar para vocês um pouco do tabaco. É um corte médio, tá? Não é aquele bem trituradinho, mas não tive problema. Vocês viram aí que eu preparei de forma super natural, né? Tem esse corante que não altera absolutamente nada, é uma questão visual, escolha da marca. E por fim, o melaço, que ele é mais papado, menos líquido e você preparando super bem. Dá para atingir ótimos níveis de fumaça, mas principalmente também, né? Um nível muito interessante de duração. Opa, tá aproveitando que nós estamos falando de textura, né? E falando de pera, ela é uma fruta com uma textura esquisita, né? Eu não consigo dizer que a pera é muito parecida com a maçã. Se bem que eu já vi pessoas escolhendo entre pera e maçã. Tanto que tem a própria música, né? Que é pera, uva, maçã, salada mista, né? Depende da pera, eu acho esquisito. Tem uma pera que é mais mole. E outras que são mais firmes. É, eu acho as firmes, eu acho legal. Mas, assim, essas mais molhas, acho que é pera d'água. Então, eu ia te perguntar agora se você sabe das classificações de pera, que eu não faço a mínima ideia, cara. Eu só conheço a pera, é a pera d'água. E essa pera d'água, ela é mais molha, mais suculenta. Tanto que você morde, ela parece uma esponja, de tanto suco que sai. Ela absorve realmente, de fato, ela tem uma absorção maior de suco, assim, de líquido. Eu não gosto tanto, eu prefiro a mais firme mesmo. E aí até lembra uma maçã mesmo, uma textura mais crocante. Olha, eu vou falar alguma coisa pra você. Seja maçã ou pera, essas muito farolenta, né? Que a gente fala de farolenta ou farofenta, né? Não sei o que eu tenho. É péssimo, né? Parece um algodão. Que ela se desfaz com muita facilidade, na mordida. Você dá uma primeira mordida, aquela secundária, e ela já começa a se desfazer. Cara, eu juro, pode me chamar de fresco. Mas passa uma sensação esquisita, cara. É, me dá uma agonia também, eu não gosto. É, isso, agonia, cara. Eu também acho uma textura esquisita. Mas, se for o que tiver pra comer, vambora. Tá, tudo bem. Não é inaceitável, só é agonia mesmo. Exato. Exatamente. Eu tenho a mesma opinião. Ó, então preparamos do nosso jeitinho, com três anéis de furação, usando Skin Edition da Predator, e vamos degustar. Mas antes, colocar os carvões aqui. Rainbowzinho tá no jeito. E falando em Rainbow, pá, tá? Já vou passar o meu recado daqui a pouquinho, certo? Você põe a telinha que tá aqui, ó? É verdade, né? Eu já tava esquecendo aqui. A gente foca no carvão, e esquece aí da telinha. Vamos colocar aqui, ó. Nosso Rainbow Jumbo, coisa linda. E o Rainbow Jumbo também está disponível numa novidade, que eu acho que é muito legal. Não só pra você que assiste aqui o nosso canal, mas também pra você que trabalha nesse mercado. Que é o quê? Rainbow Easy. Por que que foi denominado de Easy? Porque ele é fácil, ele é prático, é pra descomplicar a sua sessão. Então, nessa embalagem lindíssima, vem aí nove peças. E, cara, você consegue vender o carvão solto de uma forma diferente, né? Já não vai ser aquele carvão, sabe? Que você pega ali um punhado, três, seis, nove, coloca num saco plástico, enrola, né? Fecha e dá pro seu cliente. Então, agora ele vai lá, pô, nove pecinhas. Se fizer com três carvões, três sessões. Se fizer com duas, quatro sessões, ainda sobra uma. Então, é pra descomplicar a sua sessão Rainbow Easy. Muito bom. E até recentemente estivemos aí presentes lá na cidade, na região de Curitiba, pra falar a respeito desse produto. Então, pata, pra você que às vezes tem aquele cara que não leva aquele carvão legal, e aí você fica com aquele receio de levar aquele quilo e de alguém dar aquela serrada monstra, leva um pacotinho de nove peças. Ah, de repente, assim, vai ter vários arguires na roda, mas você quer levar o seu carvão que é só pra rodar no seu arguire. Exato. Já leva o seu. Exato. E ainda é bom porque veio no formato Jumbo, que pra mim é o meu formato preferido. Apesar de eu gostar muito do Cubic, mas não sei se encaixaria aí nessa logística dessa embalagem. Ah, mas é o carvão mais popular, né, cara? Tem que ser pelo Jumbo, senão vai ter embalagem de nove, de um, de outro, de outro. É muita bagunça também. É, eu também acho. Até pra quem trabalha no mercado, cara, ter opção de vários carvões, cara, fica uma confusão. Então, é melhor ter aquele que a galera mais gosta, que é o Jumbo, né? Que a galera mais pratica o consumo e tal. Então, aproveite e garanta aí o seu Rainbow Easy. E o mais legal de tudo, tá? O valor aí da embalagem é de menos de um real por peça. Essa é a média. Então, não vai chegar no máximo a um real por peça. No máximo. Mas é difícil, tá? Geralmente o pessoal tá vendendo aí por menos de um real por pecinha de carvão. Então, acaba saindo, assim, geralmente mais barato do que comprar peça solta. Exatamente. A ideia é essa. Legal. Pra que seja mais barato. Voltamos a falar de pira. Por que que eu quis falar a respeito da fruta? Não gosto muito da fruta, naturalmente. Nenhuma das opções. Nem a mais suculenta lá, a mais mole. Mas, não gosto. Mas, fazendo um complemento, as coisas artificiais, que também não foram muitas as quais eu provei, eu gostei mais. É, pira não tem muita representação fora da fruta, né? Eu já experimentei, por exemplo, um sorvetinho que era pira com alguma coisa. Eu não vou lembrar o certo. Mas, bala, já experimentei. Então, não teve tanta coisa. Mas, o que era, era legal. Entendeu? Era bacana. E, inclusive, no mundo do argile, sempre gostei mais da pira em forma de essência para a argile do que a própria fruta. Porque a fruta tem um grande porém que, se você não souber escolher, ou se, por uma eventualidade, você acha que está escolhendo bem, mas, na verdade, não escolheu porque a fruta vai te surpreender, fica um sabor aguado. Ela já é uma fruta meio aguada, né? Até mesmo quando ela está muito bem escolhida, ela já é mais aguada do que você pegar, por exemplo, uma manga. Pegar uma, sei lá, uma fruta com mais presença de sabor, né? E a pira, na minha opinião, ela não tem esse negócio de, assim, ah, ela vai ser mais doce do que o normal, ou ela vai dar uma azedada. Ou ela vai ser aquele sabor, ou vai ser mais aguada. Só isso. Ou ela vai ser mais suave, ou normal. Não tem a sorte de você dar uma baita de uma sorte de encontrar uma pira mais forte. Não tem. Ou ela vai ser normal, ou ela vai ser muito suave, e aí você vai falar, ah, ok. É verdade, tanto que quando você pega uma pira mais verde, ela vai estar mais em soça, mais dura, só. Você não fala, nossa, uma pira amargou, sabe? Nossa, ela deu uma acidez. É, não é tipo uma laranja, né? Nossa, está azeda. Ou uma mais doce. Exatamente. Se você não tem essa variação, até mesmo na questão do paladar. Não tem, cara. É muito só de nível, de estar normal e de não estar. Então, por isso que eu prefiro muito mais a pira aí fora da sua origem, né? Da sua fruta mesmo. E no nosso mundo da xixa, cara, contempla super bem. E a Green Sky, por muito tempo aí, falando de Esmina especificamente, eu vou chutar. Mas eu acho que ela foi, assim, o que carregou o piano, né? Quando a gente fala que carregou o piano, aquele que, não, foi líder por muitos e muitos e muitos e muitos períodos. Então, eu sempre ouvi falar muito a respeito da pira da Esmirna. Então, é isso, cara. Muito legal. A respeito do cheiro aqui, porque já está chegando próximo da nossa degustação, eu não provei antes. É aquele clássico cheiro de pira, que é adocicado, mas não é enjoativo, sabe? Porque pira aguada, eu vou parafrasear a sua opinião que você usa e faz muito sentido para mim agora. Pira, fruta, aguada, tem gosto de papelão molhado. Tem gosto de papelão molhado, é. Aqui, ó. É porque eu já peguei algumas essências com gosto de papelão. Cara, está com um cheiro muito real mesmo de pira, um doce, mas não é aquele doce roubado, né? Aquele negócio que, porra, impregna ou que incomoda, mas está com um cheiro bem interessante, como se fosse, assim, uma... possivelmente um suco barra bala de pira. É, ele está com o cheiro de uma pira... Porque está mais forte que uma pira normal. Tá, está mais forte. Está o cheiro mais forte de uma pira normal, um cheiro doce e ao mesmo tempo um cheiro refrescante, né, por isso que acho que faz sentido esse... essa opinião de que parece um suco. Podemos? Podemos. Vamos lá, então. É, lembrando que pira também não tem muitas opções aí no mercado, né? Seja de outras marcas, no geral não tem tanto. É verdade, né? Nossa, gostoso, hein? Primeiro que... Esse Ice está bem legal. Ele é extremamente complemento, cara. Não é suave, não é fraco, é médio. Média potência, cara, bem bacana, não sobressaiu. Ficou num ponto muito bacana. Porque se fosse só pira, aí seria enjoativo, talvez. E ficou um gosto de pira, cara, de verdade. Uma pira como se fosse uma... Uma bala de pira, assim. Mas uma pira presente, não uma pira aguada igual fruta? Mais pira do que a própria fruta? Ah, eu achei mais. Passa a sua visão, de verdade. Fala aí o que você acha. Porque eu achei que é uma pira, mas... Ela tem até um adocicado no final. Que parece que até tem um blend aqui, com essa... Da pira com alguma coisa. Ele tem um adocicado no final que é bem legal, cara. Eu não sei se tem alguma coisa ali misturada, mas não sei se é só a sensação minha. Ou se realmente, né? Porque faz tempo que eu não degusto os sabores de pira. E esse aqui, né? Como ele... Depois de muito tempo, quando você fica sem degustar alguma coisa, a potência lá, né? Dá uma... Dá uma realçada. É, a última vez que eu provei pira também foi de alguma marca... Alguma marca importada há muito tempo atrás. Porque não é... Não é muito comum. Mas realmente, é uma pira bem suculenta, bem gostosa. Fica um doce na boca, igual você falou. E realmente, é mais sabor de pira do que a própria fruta pira. Então, e esse doce, ele é assim bem... Como que eu posso dizer, cara? Ele é uma surpresa na hora de você degustar. Porque como a fruta não traz isso, você fica com um retrogosto, sei lá, extremamente chocho. Eu acho que essa é a definição, né? Quando você come uma pira. Que aqui, por trazer um pouco mais de intensidade, causa uma surpresa. Uma surpresa boa, né? E é bom porque ele tá muito... É igual você falou, ele tá muito bem equilibrado com a parte refrescante, né? Realmente, ia ser infrativo se não tivesse essa refrescância. Porque ele tem um doce a mais do que a fruta. Mas é um doce muito bem trabalhado junto com a refrescância aí. Quando você puxa, vem o sabor da pira junto com essa questão gelada, né? Então, o ice mesmo é um gelado. Não é adição de menta, sabor de menta, de hortelã, nada. Cara, é realmente um gelado. E aí, ele acompanha legal. Aí, você vai falar, pô, vai ficar forte? Não, ele acaba pra mim na medida, certo? E quando eu solto, ele já dá uma aliviada, já fica mais suave. E continua trazendo a sensação de refrescância. Porém, não rouba a cena de maneira nenhuma. Então, o equilíbrio aqui acontece de uma forma muito legal, cara. Esse doce que eu tô tentando até relacionar com alguma outra coisa que a gente tem no nosso próprio universo. Mas não tem, cara. É um final docinho, nada que não incomoda de maneira nenhuma. Não, acho que não tem nada parecido. É um sabor bem, assim, fiel à fruta. Mas mais potente do que a própria fruta. Tem até, traz até um lado meio herbal. Que a própria fruta traz, né? Quando você morde, tem uma pera. Tem isso. Gostoso, viu? Eu gostei. Eu gostei também. Eu achei que é uma excelente opção. Pra você que quer aí experimentar uma fruta que não seja tão doce. Pra você que gosta da própria pera e quer ter alguma coisa aí no mercado. A representação aqui foi feita de uma forma não só aí trazendo o próprio gosto da pera, mas também realçada com um pouco mais de intensidade, com um final bem interessante. E o retrogosto, ele mantém o sabor e ao mesmo tempo um pouco da refrescância, tornando a sua sessão nada enjoativa, cara. Muito, mas muito bacana. Porque tem sabores mais doces aí da Esmino, né? O pessoal gosta também da True Love e tal. Eu acho que a minha cara aqui fica realmente ali com essa pera. Que é uma fruta que é doce, mas não é aquela doçura. E ficou na medida certa. Fechado? Então tamo junto aí. Experimentem a pera Ice. É difícil a gente ter sabor desta fruta aí no nosso mercado. E o equilíbrio aqui aconteceu de forma muito, mas muito bem executado. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e é nóis.